Hehehehe Oh, 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 oh Eu, eu sou o Witch Eu tenho que sair dessa caixa O mal vai mexer Eu tenho que sair dessa caixa Eu vou sair Hehehehe Hehehehe Eu caí Agora eu tenho que sair dessa caixa Eu tenho que abrir Hehehehe 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 Eu abri Agora eu tenho que sair dessa caixa Vou colocar minhas Cabeças do mal Hehehehe Hehehehe Eu tenho que achar um cara mal Eu tenho que achar um cara mal Pra me ajudar a sair dessa caixa Hehehehe Hehehehe O Jason Hehehehe 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 E vou afirar Ele vai sair da caixa E nós vamos sair E o mal vai vencer Hehehehe Hehehehe O que? Eu sou a mulher mais, pa Eu ainda não saí da caixa O que? Witch Witch Aquele boneco do mal aí Ele conseguiu fugir Não, eu tenho que usar os Vingadores Eu tenho que sair dessa caixa Gente Eu tenho que ir lá Eu tenho que ir lá Aquele que não gostei E aquele que não gostei Ele te espere No próximo capítulo Nós Vamos tentar o Witch Ele não vai chamar o Disney Channel O que é isso? O que é isso?